Um novo vírus para Android que está em circulação finge ser um recurso importante para o sistema, mas na verdade pode roubar todos os seus dados e ainda controlar remotamente o dispositivo. A ameaça foi identificada pela empresa de segurança digital Imperium, que estudou a fundo o código e a forma de atuação do golpe. Trata-se de um vírus capaz de fazer o usuário liberar o controle completo do dispositivo aos criminosos, espionar toda a sua navegação e permitir que dados e arquivos pessoais sejam acessados sem muito esforço, incluindo informações bancárias e de redes sociais ou fotos e vídeos armazenados. Boas intenções. A ameaça é propagandeada como um aplicativo de atualizações do sistema e deve ser instalada por fora da Google Play Store, em forma de APK. Isso dificulta o banimento por parte da empresa, já que a maior responsabilidade da instalação fica por conta do usuário. O vírus disfarçado como aplicativo de atualização de sistema envia até notificações para a vítima-fonte. Zimper 1 com todo o controle sobre a vítima tem até o cuidado de não consumir muitos dados na transferência de arquivos para chamar menos atenção. Ele se conecta com o servidor da própria Firebase, a plataforma de criação de aplicativos da Google, para atuar de forma mais livre no sistema. Segundo a Zimper 1, esse é um dos vírus para Android mais sofisticados que a empresa já encontrou pelo nível de complexidade do aplicativo e as técnicas de disfarce. E aí Tchau, tchau.